Muitos empreendedores se perguntam se vale a pena comprar uma máquina de frango e montar seu próprio negócio. Já adianto que a resposta é um pouco complexa e depende de vários fatores, mas que é possível chegar em uma conclusão se, para você, vale a pena mergulhar de cabeça nessa ideia. O vídeo de hoje é sobre isso. Vou tirar as suas principais dúvidas sobre máquina de assar frango e mais do que isso, vou te falar quanto você pode faturar com um negócio pequeno, onde talvez somente você trabalhe nele. Então já vai deixando o like e também se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Além de nos ajudar por aqui, você ainda é avisado a cada vídeo novo que postarmos e bora lá para o vídeo de hoje. E vamos começar pelo básico então. O que é preciso para começar a vender frango assado? Primeiramente, é preciso encontrar o ponto comercial ideal para vender frango. É uma etapa crucial para o sucesso de qualquer negócio de alimentos. A localização deve ser estratégica, oferecendo alta visibilidade e fácil acesso para os seus clientes. Além disso, é importante considerar o fluxo de pessoas na área, a presença de concorrentes próximos e a compatibilidade do público-alvo com o produto oferecido. Analise o tráfico de pedestres e veículos na região desejada. Um ponto com grande movimentação de pessoas aumenta as chances de atrair clientes potenciais. Áreas próximas a escritórios, universidades ou centros comerciais são ideais, pois garantem um fluxo constante de consumidores. Avalie também a concorrência local. Estabelecer seu negócio perto de outros restaurantes pode ser benéfico, desde que você ofereça um diferencial claro. Por exemplo, se especializar em frango assado, enquanto os concorrentes focam em outros tipos de comida que busca exatamente o que você oferece. Agora, vamos responder aqui outra pergunta muito comum que você deve se fazer. Quantos frangos cabe na máquina de assar frango? Bom, a capacidade de uma máquina de assar frango pode variar significativamente, dependendo do modelo e do fabricante. Geralmente, as máquinas de assar frango comerciais são projetadas para acomodar um certo número de frangos simultaneamente, otimizando o espaço e garantindo um cozimento uniforme. Por exemplo, uma máquina de assar frango de tamanho médio pode comportar entre 20 a 30 frangos, dependendo do tamanho dos frangos e da configuração dos espetos. É importante consultar o manual do usuário ou as especificações do fabricante para obter informações precisas sobre a capacidade da sua máquina específica. Além disso, ao assar frangos, devemos considerar não apenas a quantidade que cabe na máquina, mas também um espaço necessário para que o calor circule adequadamente, garantindo que todos os frangos sejam assados por igual e atinjam a temperatura interna segura para o consumo. Portanto, ao escolher uma máquina de assar frango, leve em conta não só a capacidade máxima, mas também a eficiência e a qualidade do cozimento que você deseja alcançar. Um erro que muitos empreendedores iniciantes cometem é encher a máquina de assar frango, seja elétrica ou até mesmo a gás, né? E ter um cozimento da carne irregular, estragando o aspecto visual do frango. É importante dourar e assar por igual. Quanto custa uma máquina de assar frango? Ao considerar a aquisição de uma máquina de assar frango, é importante ter em mente que o preço pode variar significativamente, dependendo da capacidade, marca e recursos adicionais do equipamento. No mercado brasileiro, os preços podem oscilar entre R$ 1.500,00, chegando até R$ 10.000,00. Fatores que influenciam o preço. Primeiramente, a capacidade, né? Máquinas com capacidade para assar um maior número de frangos simultaneamente tendem a ser mais caras. A marca também interfere, né? Equipamentos de marcas renomadas podem ter um custo adicional devido à qualidade e garantia oferecidas. E outros recursos adicionais também, como por exemplo, as funcionalidades, como controle de temperatura digital, sistemas giratórios automatizados e eficiência energética, podem aumentar o preço da sua máquina. Você encontra facilmente uma máquina de frango a gás na internet na faixa de R$ 3.500,00, podendo ser parcelada em alguns sites, né? Por aí, se você tiver o cartão da loja, né? Enfim, em até 24 vezes. Além de alugar um bom ponto comercial e comprar a máquina de assar frango, você precisará legalizar o seu negócio. Isto engloba, né? Tirar licenças e alvarás. Precisará também aprender a temperar, assar, embalar e vender os seus frangos assados. Graças à internet, hoje em dia você pode ter todas essas informações sem nem mesmo sair do sofá. Acabou o tempo que você precisava montar um negócio e esperar o dia a dia para aprender na marra os macetes de um negócio, né? Que vende super bem. Vou te falar qual é o lucro de uma máquina de assar frango com informações frescas e atualizadas, mas antes disso, não poderia deixar de te indicar o meu curso favorito de frango assado que vai te ensinar. Os melhores tipos de frango para assar, como cortar o frango de forma correta para assar, né? Como temperar o frango de maneira correta também, as melhores máquinas de assar frango para começar o seu negócio, melhores maquinetas de cartão para pagar menos taxa e ganhar mais lucro, como embalar o frango de maneira correta, como cortar o frango de maneira correta após ser assado, como trabalhar da forma correta com delivery, como precificar os frangos assados, como assar também na churrasqueira carvão, além da máquina, né? Como cortar o frango para assar na grelha, acompanhamentos para mandar junto dos frangos para o cliente, melhores datas comemorativas para ganhar dinheiro com frango assado e quanto tempo leva para assar o frango na brasa e na máquina, né? Porque tem diferença ali de assar na brasa e na máquina. Além disso, como espetar os frangos nos espetos, dicas para vender pelas redes sociais e ainda terá como bônus totalmente de graça junto ao curso como criar imagens para vender seus frangos assados, né? Nas redes sociais. Como criar a logo, a logomarca, né? O logotipo do seu negócio de frango assado. Como criar vídeos para suas redes sociais e aumentar as suas vendas. Vai também entender como mexer, né? Na planilha de organização financeira que você vai receber também. E além disso tudo, ainda terá acesso vitalício à área de membros dos alunos e suporte para tirar as dúvidas. O curso também sempre está atualizado com as últimas novidades quando o assunto é vender frango assado. E o melhor, e o melhor, né? O preço dele, que está custando apenas R$ 97,00, o preço de um lanche, uma pizza, e pode ser pago no Pix ou parcelado no cartão. O link estará aqui abaixo do vídeo, no campo de comentários, tá? E também na descrição. Então pause aí e confira. Qual o lucro de uma máquina de frango? A lucratividade de uma máquina de venda de frangos pode variar significativamente, dependendo de vários fatores, incluindo a localização da máquina, o preço de compra dos frangos, o preço de venda ao consumidor e o volume de vendas diárias. Por exemplo, se uma máquina vende em média 30 frangos por dia com um lucro líquido de R$ 20,00 por frango, após descontar todos os custos operacionais e de aquisição, o lucro diário seria de R$ 600,00. Em minhas pesquisas, esta é a média de lucratividade e vendas de um negócio pequeno com menos de 50 metros quadrados com apenas uma pessoa trabalhando para dar conta da preparação e venda, que obviamente seria você. Alguns lugares bem localizados que cheguei a consultar, eles chegam a vender, gente, 150 frangos por dia em praças e ruas bem movimentadas, vendendo no almoço e no jantar. O preço de venda, gente, aqui de cada frango na minha região, que é de Santa Catarina, está em torno de R$ 45,00 a R$ 50,00 por aqui, né? É claro, você precisa verificar aí na sua região. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Te passei aqui informações, né, cruciais para você iniciar o seu negócio mesmo. Não deixe de levar em consideração tudo o que eu te falei, inclusive estudar um pouco mais e se capacitar, tá? Outra recomendação que eu te dou, na verdade é uma dica extra, né, para você que quer montar o teu negócio o quanto antes, é que você também utilize a lei da atração, né? Eu estou aqui em alguns vídeos falando da lei da atração para vocês porque é algo que dá certo para mim. Então eu recomendo que agora, no finalzinho do vídeo, você escreva num caderno, pode ser no bloco de notas do celular ou até mesmo no comentário aqui do vídeo, a frase oficial do canal que é eu vou vencer e o ano, o mês que você está assistindo esse vídeo. Por exemplo, eu vou vencer em 2024. Dessa forma, gente, é como se você desse um comando para o universo para que ele te provenha, né, mais abundância, prosperidade, dinheiro no bolso e o teu negócio montado, né? É claro, não custa nada tentar. Dá certo para mim a lei da atração, também já deu certo para muitos inscritos e é por isso que eu estou recomendando para você. Também vou deixar, gente, aqui na tela para vocês a indicação de mais dois vídeos falando sobre o negócio de frango assado que complementa, né, o conteúdo de hoje com mais informações. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!